É mais um e hoje jogo mais sem graça aqui mas o jogo que eu mais jogo pô eu não vou fazer errado tem que fazer é o xadrez jogo de séculos jogo velho tô jogando aqui na internet no canal e Chess que eu nunca o site que eu uso mais eu tô jogando no modo anônimo aqui eu não sei com quem eu tô jogando não sei a dificuldade e que eu tô jogando mais me deu vontade de jogar porque e normalmente já me dá vontade de jogar xadrez eu tava sem ideia para o vídeo e tomar o bispo do cidadão aqui e vai capturar com a dama eu empurro aqui para d6 acho que a melhor jogada e 10 minutinhos para cada lado provavelmente o cara como eu tô no nível forte também é forte não vai dar mole eu ainda tô nervoso que eu tô gravando provavelmente vou tomar um pau e fazer o que eu prometi aqui e se ele deixar que protege com a dama para ele não pegar o peão e ele vai querer trocar não não vai querer trocar e você foi meio burro da parte dele também ação daqui eu posso não posso fazer muita coisa aqui não é isso aqui mesmo e se ele não não defende defendeu não é trouxa e vamos rocar e abri e agora eu tô com um ponto aqui de d6 fraco eu gosto quando fica a configuração assim mas com o espião aqui eu consigo botar o bispo e eu não tenho uma índio rodando aqui mas provavelmente eu tô tomando um pouco eu vou tentar passar o bispo para cá só que ele vai vir com a torre e se eu consegui abrir eu vou tentar fazer isso vamos ver se ele me enxerga e aqui essa defesa ah dá para usar setinha dá para eu mostrar o que eu quero fazer eu vou fechar aqui não não posso fechar e se eu fechar o bispo fica sem casa é ruim mas é o que tem para hoje eu vou tentar fazer isso vamos ver se ele me enxerga em qualquer momento eu posso tomar aqui se o bispo não proteger já era e se esse bispo sair também como é que eu tiro essa porcaria agora o monte de seta eu não sei tirar é só apertar qualquer coisa esse bispo está segurando aqui e perde a torre esse bispo saiu tira o cavalo para qualquer canto vou até para cá e aí aqui é cruel mas por enquanto ainda estou na esperança ele viu uma grande pena mas o posto é muito bom ele vai vir para cá vai tirar a torre provavelmente vai botar aqui e eu faço isso show eu tenho que fazer um prêmico ver aqui ih, rapaz, mudou ele fez diferente acho que ele errou se eu faço isso aqui eu ganho dois peões foi na coragem aqui tem coragem aqui tem coragem ah, mas eu sou burro também, né fiz burrice aqui não me orgulho não porque aqui ficou sozinho vai dar cheque rapaz, rapaz, ele não viu o tonto não viu rapaz, ele não viu com essa eu não contava e do nada estou ganhando eu vou cortar aqui não, não dá se eu fizer isso aqui vai dar porque eu estou protegendo aqui e aqui ao mesmo tempo se eu estava com medo de catar aqui não fez merda fez merda capturo ele vem pra cá dá cheque eu venho pra cá ele dá checkmate então eu não posso fazer isso porém eu posso fazer isso aqui e depois subo aqui e depois subo aqui tinha visto essa não se eu dobrar a torre se eu faço isso ele faz isso então eu vou pressionar é, deixou? porque se eu faço isso capturo capturo com check deve ter alguma coisa que eu não estou vendo aqui mas vamos tentar o meu chute é esse e depois cai aqui eu estou com três peões uma torre comidas ele está com dois peões é, ele fez a malandragem que eu pensei é bom, mas não é bom ele vai comer ou ele vai comer só que a maldade aqui acho que essa ele não esperava não adianta nada tá protegido ali vou dobrar só pra falar que dobrei depois eu subo aqui porque ele vai fazer isso eu protejo não fez acho que deu mole acho que deu mole porque agora eu fui idiota né fui burro agora se ele quiser ele me enxerga agora eu fiz me enxerga agora eu fiz me enxerga ele também foi burro devia ter vindo pra cá vou tentar deixar todas as minhas minhas peças nas casas brancas que aí ele não vou cortar o rei dele e o bispo dele nunca vai poder pegar essas aqui nem essas aqui mas eu acho que ele vai fazer isso aqui e ser inteligente da parte dele eu acho que ele devia fazer isso nem sempre a gente pode esperar a inteligência dos outros agora o bispo não pode vir pra cá ele aqui tá caindo se eu fosse ele eu voltava com a torre pra cá de graça tem a injeção na testa querendo me ameaçar aqui tá agora essa peça aqui tá caindo o que que eu faço? não tenho o que fazer talvez come vem pra cá ele tá preso agora a essa fileira que não é tão ruim não é como se a fileira tivesse muito protegida o que eu tenho que fazer agora é passar opa peraí que ele fez bosta agora se eu venho pra cá ele me obrigada a comer eu como aqui desgraça fez a única jogada que tinha vai sair pra algum lugar se eu fosse ele saia pra cá agora eu acho que complicou pra ele não tá bom pra ele não vai ter que se virar pra fazer alguma coisa aqui esse peão tá muito avançado agora vai correr esse peão que ele deu um molinho de andar vai ser um filé ele vai trocar porra toda não sei se ele é macho por isso se ele for esperto ele vem pra cá tá dando muito mal tá dando muito mal tá dando muito mal Ah, que delícia, o que que eu faço aqui? Se eu troco? Vamos lá, tem que fazer na ordem certa para não dar merda, tá? Acho que agora é a ordem certa. Eu tô um pouco atrasado na corrida, mas eu acho que o Chico, Chico, que é um empate aqui. Quem diria que o cara ia dar um mole desse? Talvez eu ganhe essa porra. Não, vai ser empate. Vai ser um bom empate. Foi ruim não, né, gente? E daí assim, vai ser por três repetições só para encher o saco. Ou eu subo aqui. Pô, dá para empatar de vários jeitos isso aqui. O sacanio aí. Vai ser empate aqui. Ele não pode vir para cá, ele não pode vir para cá. Foi bonito, né? Recuperei uma peça menos. Achei um bom jogo. Tá bom, empatou. E olha, era um 1916. Um cara bom. Show, gente. Quem gostou dessa partida aí tem problema mental porque foi muito ruim. Valeu. Tchau. 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 O que é isso?